Andréas Pereira tá jogando muito, Flamengo pegou Cuiabá no domingo ao vivo, exclusivo no Premier. Pra ver como assinar, entra lá no premier.globo E aquela tal saudade do Gerson Gerson? Quem é Gerson? Nunca nem vi E os títulos conquistados pelo Coringa no clube? Uma Libertadores, dois Brasileiros, são oito no total Brincadeiras à parte, eu sou do Flamengo, ela tem um carinho muito grande pelo Gerson Um jogador sensacional, mas o Andréas é bem mais completo E tem tudo pra conquistar grandes títulos com a camisa do Flamengo E pra ser um ídolo dessa nova geração Ele tem uma batida na bola muito boa, e isso vai nos ajudar bastante Ajudou o Flamengo a vencer o Juventude na quarta-feira Golaço! Golaço, um gol de placa Foi um gol de falta a Lazico, o maior ídolo da história do Flamengo Dos onze jogos que o Andréas Pereira fez até agora pelo time, ele foi titular em nove Já marcou três gols O início de trabalho dele no clube já tá sendo muito bom E poderia ser ainda melhor Na trave! Desde que chegou o Flamengo, o Andréas chutou quatorze vezes no gol E a bola bateu na trave em cinco Duas delas só no último jogo contra o Juventude Até no golaço de falta, a bola triscou na trave antes de entrar É apenas o início da caminhada do Andréas no clube Gerson, na passagem dele, fez cento e nove jogos e sete gols Qualidade pra ir tão longe quanto o Coringa, o Andréas mostrou que tem É um jogo diferenciado, né? Eu tô Andréas risado Ai, que tuitado, hein? Arbitragem por vídeo Falando do Rodrigo Caetano Falando do Rodrigo Caetano que lá socou, deu chute e tudo, né? A consequência só pode ser uma Olha lá Perda do mando de campo e punição severa dos invasores barra agressores Vamos aguardar o STJD É o VP jurídico, é advogado, o Rodrigo Danchi Aí o Sérgio Sete Câmara, professor, presidente do Clube Atlético Mineiro Falou o representante do clube mais ajudado em todos os tempos pela arbitragem brasileira Cuja arrogância não lhe permite enxergar nada além do próprio umbigo Ai, ai, ai Se é no meu tempo de ginásio lá no fundo da classe a gente gritava assim Ihhh Vai ficar sem resposta Ai caramba, ai caramba Vixe O pessoal do fundo da classe era maldoso, hein? Queria ver o... O Ciro pegar fogo O Ciro pegar fogo, hein? O Ciro pegar fogo Ai, não deixava, não deixava, não deixava Não admitia É, eu não deixava Mas isso aí são velhas mágoas, né? Rapaz Isso aí são velhas mágoas do José Roberto Wright, 1981 Aquele grande Flamengo em Goiânia As expulsões dos jogadores do Galo O Galo até hoje acha que poderia ter um outro futuro Se aquele jogo tivesse... Jogo que era desempate de vaga na Libertadores em Goiânia, né? Num campo neutro Reinaldo foi expulso, não foi, professor? É a velha rivalidade Flamengo e Galo Muitas expulsões expulsou O Wright expulsou Reinaldo, Éder, Chicão, Palinha O jogo acabou porque o Galo não tinha número de jogadores O Flamengo se gastou com o W.O. Tá engasgado até hoje na garganta do torcedor do Galo É impressionante Até hoje O rancor é até hoje Eu tô esperando a resposta agora do... Do Donch Vai deixar assim? Ele mandou, tomou de volta e agora tem a famosa réplica, né? É, mas aí tem uma diferença Que é um ex-presidente falando com um vice-presidente O cara que tem uma atuação bastante ativa no Flamengo, na diretoria E o Sérgio Sete Câmara... Mas o Sérgio Sete não tem tamanho pra responder? Tem, tem tamanho Mas eu digo que não é a diretoria do Atlético respondendo Mas de alguma maneira é o Atlético estar em volta do nome do Sete Câmara Não tem como dissociar O Calil até hoje quando fala, você entende, é o Atlético Claro, não deixa de ser um representante Mas isso daí já é resultado do jogo de bastidor que tá rolando há mais tempo Quando o Flamengo se manifesta Algum... Antes de jogar contra o Bragantino Reclamando do VAR Mineiro no jogo contra o Bragantino Da arbitragem mineira no jogo contra o Fortaleza E aí o Atlético, quando se vê prejudicado E pra mim, houve marcações bastante questionáveis no jogo contra o Santos Já faz um barulho enorme pra contrapor Pra não deixar barato Fora que tem essa rusga aí que o Atlético não quis adiar jogo no campeonato também Também, também E tem disputa de poder na CBF O Flamengo enxerga no ex-presidente da Federação Mineira Que hoje... O Castelar Neto, que hoje é diretor da CBF Alguém que tem pretensões e pode vir a ser o novo presidente da CBF De alguma maneira o Flamengo tá disputando esse espaço Tá puxando essa corda pro seu lado Isso daí é jogo político Então o torcedor precisa antes de embarcar nessa onda Vou xingar e tal, entender o que tá acontecendo E que isso tem se tornado corriqueiro no futebol brasileiro Basta a gente lembrar os embates também entre dirigentes de Palmeiras e Flamengo Quando disputaram a liderança no ano passado Então isso é comum e faz parte da pressão que tentam colocar na arbitragem De um time se sentir mais prejudicado que o outro Mas nesse momento são os dois principais concorrentes ao título brasileiro E se tá assim agora, imagina em reta final Imagina se o Flamengo reduz essa diferença pro Atlético Imagina se eles chegam à final da Copa do Brasil Também, também Pode ser uma final Então isso daí é o jogo de bastidor que vai rolar até lá E essas trocas de farpas aí não são do nada Ou despropositadas Todas são muito calculadas E os dirigentes têm se movimentado Pra tentar puxar a corda pro seu lado o máximo possível Eu confesso que eu ainda prefiro ver as atuações de Gabigol, Bruno Henrique Hulk, Nacho, Fernandes Do que tu itada Zaratio, Andrés Pereira, Arana Mas isso pertence ao futebol, né? Isso pertence ao futebol O negócio pertence ao futebol Pertence, como disse bem o Breler E não é de agora, sempre existiu, né? Briga nos bastidores, briga política Pressão pra cima de arbitragem Pressão pra cima da CBF Um cornetando o outro Isso existe, faz parte do futebol Eu ainda prefiro ali a bola rolando Eu gosto de ver o Galo e o Flamengo jogando O Abel Diga, professor E nesse caso aí Nesse caso aí tem uma diferença Que a gente sempre fala que pressão Em cima de arbitragem É pro próximo jogo Não é em relação ao jogo que você tá reclamando É isso Esse teve uma característica diferente Essa pressão, bem ou mal Teve um efeito no próprio jogo Veja o segundo tempo Eu até acho que o árbitro acertou nas marcações Mas ele tava evidentemente influenciado por esse chuta-porta aí Que foi desproporcional, né? Chamar de roubo De roubo Um lance que eu puxão na camisa Eu até daria o pênalti Mas o árbitro tem a favor dele Essa história dele achar que não exerceu E de fato tenho dúvidas Eu daria o pênalti pelo puxão na camisa Mas eu acho que não exerceu influência na sequência da jogada Se o árbitro pensou nisso Ele tem uma justificativa Pode chamar de roubo De ladrão Como o Rodrigo Caetano fez Fora a atitude violenta, né? Então foi desproporcional mesmo É, aí já passa do limite O Galo, ou qualquer clube Tem direito de reclamar Fazer reclamação oficial Mas é isso Tem que ter essa punição Mas não chutar porta Mas isso que o Danchi falou Tô com vocês nessa Mas isso que o Danchi falou Perda de mando Punição É isso? Perda de mando Ele virou o quê? Ele tá no STJD Ele tá pressionando o STJD Então, é bastidores Ele já meteu a pressão no STJD Ele falou Aguardaram o STJD Cadê aqui a... Vamos lá Olha lá Quando o clube mandante Não proporciona segurança Para o trabalho da arbitragem Invadem Tentam invadir a sala Tá na tela aí Tá na tela de novo A prática da arbitragem provida A consequência só pode ser uma Ele tá metendo a pressão Perda do mando de campo E... Tentam invadir a pressão no STJD 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 Tentam invadir a pressão no STJD